Damos ao primeiro secretário que proceda a leitura do requerimento número 148-2024 de autoria do vereador Rodrigo Votolini. Requerimento número 148-2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Brusque, o vereador abaixo subscrito com amparo regimental requer a vossa excelência após ouvir do plenário a concessão da comenda do mérito municipal aos herdeiros de João Batista Rodolfo, na figura do senhor Eliseu Rodolfo, pelo papel essencial desempenhado no desenvolvimento e prosperidade do bairro Águas Claras em Brusque. A trajetória dessa família começou em 1860, quando João Batista, nascido em 24 de janeiro de 1840, na Alemanha, chegou ao Brasil navegando pelo rio, que à época era conhecido como Ribeirão Águas Claras. Foi ele quem conquistou as terras que formam grande parte do bairro, deixando um legado que continua a impactar a comunidade até os dias de hoje. Ao longo dos anos, seus descendentes contribuíram de maneira significativa e diversificada para o crescimento econômico, social e cultural da região. As realizações dos herdeiros de João Batista são inúmeras e abrangem diversas áreas. Entre os exemplos notáveis, destacam-se a criação de um posto de combustível, duas agropecuárias e a doação de um terreno para a construção de uma igreja. No entanto, essas são apenas algumas das iniciativas, uma vez que a família participou ativamente na implementação de outros negócios e projetos que impulsionaram o desenvolvimento de águas claras, muitos dos quais permanecem em operação até hoje. As contribuições da família transcendem o aspecto econômico, estendendo-se ao fortalecimento do tecido social, promovendo o bem-estar e o espírito de comunidade entre os moradores. Seu legado é visível em cada canto do bairro e segue vivo na memória e na estrutura da região. Por isso, os herdeiros de João Batista Rodolfo recebem esta comenda ao mérito, como um reconhecimento pela vasta e duradoura contribuição à história e ao progresso de Brusque, em especial no bairro Águas Claras. Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2024, assina o vereador Rodrigo Voltolini. Obrigado, professor Rogério. Convidamos o senhor Eliseu Rudolph para receber das mãos do vereador Rodrigo Voltolini a comenda do mérito municipal. Convidamos o senhor Eliseu Rudolph para receber das mãos do vereador Rodrigo Voltolini. para as suas manifestações. Boa tarde, pessoal. Sou Eliseu Rudolph, lá da Agostada. E tinha sempre um piquete, o Eliseu lá. E tem a história do meu avô, José Rodolfo, que é filho do João Batista. Então, eu queria ver se eu tenho um rancho cheio de carroça, cavalo e cara de mola. Então, eu queria ver se passava o nome do meu rancho, João Batista Rudolph. E eu agradeço, pessoal, vereadores e vereadoras também, especialmente o Rodrigo Voltolini, que está dando uma mão para o que a gente fazia o rancho do pequeno tio Eliseu lá também, mudar para o rancho do João Batista Rodolfo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Parabéns, senhor Eliseu, por manter a tradição da família viva e pelo crescimento e desenvolvimento do bairro Águas Claras. A gente sabe, a potência, que hoje é o bairro de Águas Claras, graças à contribuição da sua família. Parabéns. Suspendemos a sessão por três minutos e convidamos os homenageados para as fotografias.